Fala minha galera massa, Jacos e Menezes na voz Passando aqui pra mostrar um trechinho da minha música Resposta pra eu acreditei de Ana Catarina Me deu amor, amor Olha como tudo isso terminou Uma triste história se iniciou Eu acabei com o nosso lindo amor Contigo é super d'amor Agora vem o trem